Salve, salve galera! Vou postar aqui esse vídeo Uma compra até então bem sucedida Que eu fiz no Mercado Livre Eu sou dono de um Sentra 2012 E tenho... Já ele há algum tempo Estava na hora de dar uma mexida na suspensão Então no anúncio do Mercado Livre lá Eu adquiri Esses quatro amortecedores Os dois dianteiros, os dois traseiros Por Sentra Podem ver Tudo lacradinho Tudo com bastante especificação técnica Eu tomei bastante cuidado De escolher a loja A loja que eu adquiri é essa aqui Car Central E veio todo o kit É um anúncio com várias peças Um anúncio até caro Temos aqui os coxins e os rolamentos Bieleta E também a nossa Barra de direção ali Coxim Esse coxinho aqui Ele está meio suspeito Vocês podem ver Um coxinho novo Mas com a parte de metal aqui Parece que está Lixada, né? Tem até umas falhas aqui Vocês podem ver Esse aqui eu vou conversar ainda hoje Com o vendedor Temos também aqui Temos também aqui as bandejas Né? Como eu falei mais uma vez aqui Bieleta Do Sentra Né? Do modelo Funcionando no modelo 2007 Até o modelo 2013 Né? O último ano São da marca Perfect Né? O terminal de direção Que é essa pecinha Que é essa pecinha aqui Não abri nada ainda Está tudo fechadinho Vou esperar para abrir isso lá Junto com o mecânico Né? Que ele tem mais experiência Do que eu com isso Né? Temos aqui Tá uma graxa soltando ali Mas eu acredito que seja normal isso Né? Já vem lubrificada Vamos dizer assim Temos aqui também, né? Faz parte do kit do amortecedor Tá lá dentro lá A gente tem aqui A coifa E o batente O batente tá aqui dentro Né? Já instalado Não sei se dá para ver no vídeo Dá para ver mais ou menos ali Né? Já tá aqui dentro aqui Isso aí Valeu a pena Por causa do custo-benefício Né? O frete foi grátis Tivemos aí o frete grátis Nessa compra E... Parece ser peças boas Né? Parecem ser peças boas Peças de boa procedência Vamos dizer assim Nada original aqui Tirando o nosso amigo Coxinho do câmbio Né? Esse aqui é complicado Mas vamos lá Vamos dar uma descrição aqui do Coxinho Para a galera ficar Já sabendo, né? A marca é essa Speedbor Né? Parece ser Uma empresa certificada Né? Indústria brasileira Com sede Ferraz de Vasconcelos Que é o de São Paulo Né? Tá aqui a descrição dela Suporte traseiro do câmbio Resistor de torque Né? Conhecido como coxinho do câmbio E é isso aí Né? A grande maioria das peças Que eu Tô tendo contato com elas aqui São de boa qualidade Né? Não tô fazendo marca Fazendo merchandising Pra ninguém Mas parece que as peças São boas, né? Esse aqui Eu já vi muita gente Falar que é bom Já vi gente falar Que colocou No veículo E não Durou muito tempo Acredito que depende Muito do jeito Que a pessoa anda A estrada que a gente anda Né? Mas é um coxinho Do amortecedor Pro centra Né? Da marca Gepa Flex E é isso aí galera Deixa eu só encontrar Aqui direitinho Que eu acho que eu tô fazendo Propaganda da loja errada Tô arrancando aqui A nota fiscal Né? A loja que eu fiz Veio pela Favorita Né? É uma transportadora Saiu de São Paulo E chegou aqui No Mato Grosso do Sul Bem rápido Né? O nome da loja Deixa eu só ver aqui Direitinho A nota fiscal Você não pode ficar Mostrando muito não É a Speedtech Tá aqui ó Speedtech Comércio de peças Né? Vila Alzira Santo André São Paulo É isso aí Agradecer eles aí Pela compra Né? Tamo fazendo negociação Aqui Vamos ver né? Peça mecânica Sabe como é que é Tem que colocar no carro Tem que ter uma opinião Boa também Dos nossos Mecânicos De confiança Né? Mas por enquanto Tudo ok Né? Eu tava vendo os detalhezinhos Da peça As soldas Né? As buchas Tá parecendo tudo De boa qualidade Mas é isso aí Divulgando informação Dá pra galera Que curte Sentra Nissan Sentra 2012 Modelo 13 Bichão tá ali fora Ali parado Ali Vamos dar uma mexida Na suspensão É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau